Oi gente, então vamos continuar aí, né? Descomplicando. Vamos falar a respeito dos prazos e execuções. Tudo depende, gente, de cada projeto. Aqui no escritório, tá? A gente avalia o tamanho da intervenção é de acordo com o prazo de execução. Então, depende, gente, não vou falar de prazos aqui porque cada caso é um caso. Aí nós temos a etapa, tá? Da execução que a gente já passou do anteprojeto, execução e prazos. Aí depois que a gente definiu tudo, nós temos toda a parte dos orçamentos, tá? O cliente aprovou o projeto, lá no detalhamento, lá no projeto executivo, nós já lançamos os orçamentos. Ou o cliente prefere que a gente faça esses orçamentos ou a gente faça o projeto e o cliente faz esses orçamentos. Gente, pra nós é indiferente porque nós entregamos o projeto e o cliente pode orçar com quem ele quiser. Às vezes o cliente não tem profissionais que ele confie. Então, a gente sabe, arquiteta, pode orçar com o teu marceneiro, pode orçar com o teu pessoal de obra, né? Não é meu pessoal, gente. Esses prestadores de serviço são pessoas que já executaram trabalhos pra nós aqui no escritório, que já trabalham conosco há muito tempo. Então, a gente indica caso o cliente não tenha uma mão de obra especializada, porque às vezes a gente encontra clientes que não tem, não conhecem o bom marceneiro, mas não são vinculados ao escritório. São prestadores de serviço que já executaram trabalhos pra outros clientes, tá? Então, que fique bem claro assim, nós aqui somos um escritório de arquitetura. Nós projetamos, tá? E quais os serviços que nós fizemos aqui no escritório, tá, gente? Nós trabalhamos com toda a parte de arquitetura de interiores, que são as reformas, tá? Tanto de edificação nova quanto de edificação mais antiga. Nós trabalhamos com acompanhamento de obra, que esse é um trabalho muito importante, porque não adianta só contratar o projeto. Eu sempre falo pros meus clientes, contratem o acompanhamento junto, porque isso dá uma baita diferença no projeto final. É economia, gente, porque o arquiteto vai estar na obra. Ele que vai estar cobrando de cada profissional os prazos e entregas. Ele que vai estar lá cuidando de cada detalhezinho, tá, gente? Não é gerenciamento de obra, é acompanhamento de obra, que é uma forma mais simplificada, tá? Aqui nós não executamos gerenciamento e sim acompanhamento de obra.